A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna No Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 a 53 Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam Este é verdadeiramente o profeta Outros diziam, ele é o Messias Mas alguns objetavam Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a escritura que o Messias será descendente de Davi e virá de Belém Povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus E estes lhes perguntaram Por que não o trouxestes? Os guardas responderam Ninguém jamais falou como este homem Então os fariseus disseram-lhes também Vós os deixastes enganar Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele Mas essa gente que não conhece a lei é maldita E podemos, porém, um dos fariseus Aquele que tinha encontrado Jesus anteriormente disse Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que fez? Eles responderam Também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta E cada um voltou para a sua casa Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós ouvimos este evangelho a esta altura da quaresma E hoje nós temos duas situações A primeira delas É a palavra destes soldados Destes guardas que foram enviados para prender Jesus E com muita força Eles disseram Ninguém falou como este homem Ninguém jamais falou como este homem A minha proposta é que hoje Diante de todas as palavras do evangelho Nós repitamos interiormente com força Que ninguém tem uma palavra como a dele Uma palavra de vida eterna Então essa é a primeira situação A segunda é a de Nicodemos Uma capacidade de discernimento Precisamos ouvir as pessoas Não vamos condenar depressa Vamos esperar um pouquinho Como é importante fazer isso na vida? Trata-se de bom senso Equilíbrio Serenidade Maturidade Diante das pessoas E diante das circunstâncias É a palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.